Oi gente, tudo bem com vocês? Meus amores, estou de volta e no vídeo de hoje eu vou cortar o cabelo com vocês, tá? Eu cortei, eu tirei quatro dedos, aqui ele já está cortado, vocês vão conferir aí. E é importante você fazer isso pelo menos a cada três meses, mesmo que você queira que o cabelo cresça, mesmo que você esteja no projeto Rapunzel, tá bom? Então é isso gente, se vocês quiserem conferir como eu vou cortar meu cabelo e o que eu faço antes de cortar, qual tratamento eu uso, é só continuar assistindo o vídeo. Bom galera, antes de tudo eu já quero te convidar a você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, vem fazer parte da nossa família. Se inscreva aqui embaixo, clicando no nome inscrever-se que está em vermelho e já clica no sininho que está ao lado desse nome, pro YouTube te notificar sempre que eu postar vídeo novo. Temos vídeos terças e sexta-feira e durante a semana também tem vídeo extra, beleza? Eu vou explicar pra vocês qual o processo que eu faço antes de cortar o meu cabelo. Eu sempre gosto de cortar o meu cabelo seco e pranchado. Por quê? Porque o meu cabelo ele é cacheado, é natural e eu faço progressivo, então a raiz está precisando retocar. Então eu preciso passar chapinha nele, deixar ele alinhadinho antes de qualquer coisa, tá? Porque se não, se eu cortar ele molhado, ele vai ficar um maior, outro menor, porque tem uma raiz aí precisando retocar. Então dito isso, eu primeiro começo fazendo um tratamento. Bom, então o tratamento que eu fiz hoje foi esse daqui. Eu utilizei essa linha aqui, que é a linha de manutenção da Perfect Liss, tá? Da Visa T-Hair. Essa daqui é a linha Rony Care Advance, tá? Tem o tratamento desse kit aqui, todo o passo a passo, resultado aí no canal. Eu vou deixar ele aqui no card pra vocês conferirem, beleza? Vou deixar também aqui no card o link desse vídeo aqui, então é só você clicar no card e roletar pra cima que tem vários vídeos aí. Mas primeiro eu termino de ver esse vídeo aqui, tá bom? Então depois que eu fiz esse tratamento aqui no meu cabelo, eu vou vir finalizando ele. Pra finalizar eu preciso fazer o quê? Utilizar um bom protetor térmico. E eu gosto muito de fazer o uso desses finalizadores aqui, que tem essa pegada de 15 benefícios em um. Então esse daqui, pra quem não conhece, é o SOS Extreme Repair da Perfect Liss. Ele é um reparador pra cabelos danificados e indisciplinados, com 15 benefícios, gente. É muito, muito bacana. O meu tá acabando, porque eu tenho usado bastante. Na hora do passo a passo eu vou conseguir mostrar pra vocês que ele é bifásico. Ele é branquinho e ele é transparente embaixo. Então sempre antes de usar você agita, aplica no cabelo úmido ou no cabelo já seco e faz aí a finalização que você desejar. Então você agita e aplica no cabelo antes de finalizar. Ele tem proteção térmica também. Então eu vou começar alinhando o meu cabelo com essa chapinha aqui. Ela é a Diamond do site Resitable Me, a minha tabelinha. Já tem muitos anos, acho que tem mais de 4 anos que o site me enviou. Bom, aqui o cabelo já tá alinhado, já terminei de passar a chapinha. Bom, então eu faço assim. Divido o cabelo aqui, ó. Puxo pelos dois lados. E aí, vem com o pente. Penteia o cabelo pra ficar bem alinhado. Fica com a cabeça reta também, né, pra não ficar torto. Faça assim. Você pode fazer isso aqui e amarrar o cabelo com a chuchinha pra cortar ou não. Eu não costumo amarrar, eu só coloco e corto. Ó. Aí ficou bem retinho a cabeça, você fica de frente pro espelho, fica bem retinho. Estica o cabelo e segura. Depois de segurar, aí você pode virar e cortar ela. Eu vou cortar aqui. Bem aqui, ó. Só os dois dedinhos. Pronto. Aí você solta. Daí você solta o cabelo e observa se ele tá retinho. Vem pro outro. Eu vi que ficou bem retinho. Não vai precisar retoque. Você olha pro espelho e vê se tem alguma pontinha faltando. Você vem e tira, tá? Alinha bem. Bom, gente. Então é assim que eu faço pra retirar as pontinhas do meu cabelo. E sempre dá muito certo. Ele fica retinho na frente e atrás também. Vou mostrar pra vocês atrás. Aqui, ó. Você coloca pra trás. Fica com a cabeça reta e segura o cabelo pra você ver. Aí você puxa pro lado pra ver e aparar o que tiver faltando, tá? Vou deixar 100% reto atrás e na frente. Só isso, gente. Ó. O cabelo fica reto, como vocês podem ver. E já pega outra vida. O cabelo, quando você corta, ele fica... parece que responde até melhor nos tratamentos. Bom, gente. Então, depois de cortar o cabelo, esse aqui já é o resultado. No total, eu cortei uns três dedos. Eu tô de roupa preta, mas acho que dá pra perceber, né? O cabelo tá aqui, ó. Então, eu deixei ele crescer bastante. Tinha mais de ano que eu não cortava. Por isso que as pontas não estavam tão bonitas. Mas é porque eu queria que ele crescesse pra, quando eu cortar, ele ficar nesse tamanho exato que ele tá aqui. Tá num tamanho muito legal. Eu tô gostando bastante, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês atrás. Tá aí nesse tamanho. E ele tá com brilho muito bonito. Eu gosto muito do resultado desse finalizador. Ele deixa o cabelo muito brilhoso, muito macio. Super moliente. Então, gente, muito, muito aprovado. Gostei bastante. Claro, tá super aprovado. Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo pra vocês irem lá, comprar o de vocês. Chega tudo certinho, tudo rapidinho, tá? Arroba oitava Beleza Cosméticos. Então é isso, gente. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele like no vídeo. E é isso. Um beijo grande. Comenta aqui embaixo qual vídeo vocês querem que eu grave pra vocês, tá? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E aí 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 Tchau, tchau.